Olá, estudantes da 5ª grade. Quinto ano. Então, vamos lá para a nossa aulinha de número 9. Alright. Lembrando, a gente tem que retomar a nossa aula passada. Tem que ficar bem claro. Lembra que a Tisha colocou no quadro Next to, opposite, in front of, next... E assim por diante. Vocês têm no caderno de vocês, então, eu quero que vocês abram o caderno nessa página que vocês copiaram na aula passada para conseguir acompanhar essa aula. A gente vai aprender outras palavrinhas, tá? Que complementam essas e eu quero que vocês escrevam no caderno. Então, vamos lá. Para começar essa aula, antes de tudo, a gente vai revisar o vocabulário da aula passada, que são os lugares... People's Book, Unit 2. Cliquei errado, gente, desculpa. Então, a gente vai revisar os flashcards da aula passada. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu vou mostrar os lugares no town, na cidade, e vocês vão aí de casa falar o que são esses lugares, ok? Se quiserem, podem abrir o People's Book para tentar relembrar. Alright? Então, vamos lá. Essa é a primeira. Eu vou falar e aí vocês vão repetir a palavra, ok? Quem já souber o que é, então responde aí de casa. Alright? Então, vamos lá. Então, essa aqui é a nossa first one. What is this? It's a shopping mall. Repeat. Very good. Number 2. What is this? It's a square. Repeat. Great. Next one. What is this? It's a hotel. Repeat. Great. This one. It's a traffic light. Repeat. Next. This one. What is it? It's a museum. Repeat. Great. Next. What is this? It's a restaurant. Repeat. Very good. Next. What is this? It's a bank. Quase pink, né? Não, é bank. Repeat. This one. It's a zebra crossing. Repeat. Ou pode ser também crosswalk. Repeat. Repeat. Então, lembrando, zebra crossing a gente chama na Inglaterra. E crosswalk a gente chama nos Estados Unidos. Ok? This one. It's a bus station. Repeat. Very good. Então, essa foi a nossa revisão do nosso vocabulário da aulinha passada. Vocês têm que decorar, saber, aprender sobre esses lugares no town. Ok? Então, vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Para iniciar a nossa atividade, eu quero ensinar algumas palavrinhas para vocês. Ok? Todo mundo com caderno, lápis, borracha, ok? Então, aqui, a teacher não desenha muito bem, né? Mas vamos ver. What is this? It's a house. Very good. What is this? Dá para saber o que que é, né? It's a bird. Ok? And this one. What is this? It's a worm. Ok? So, a bird, a house, and a worm. O que que é worm? Minhoquinha. Ok? Minhoca. Warm. All right. Então, por que que eu fiz esse desenho? Para ensinar duas palavrinhas novas para vocês, que é above and below. Comparando com a casa, o bird, the bird, is above the house. Então, above. And the worm is below the house. Então, eu vou escrever a palavrinha aqui, ó. Então, above e below. Ok? Above and below. Então, é above the house, comparado com a casa, e below the house, que a minhoca fica below the house. E o bird fica above the house. Conseguiram entender? Copiem-se no caderno. Quem quiser, pausa o vídeo agora. Pause. Ok. Então, essas são duas novas palavrinhas. Agora, aqui. Aqui, a gente vai aprender. Vocês já sabem o que que é near e far? O far é fácil, porque tem vários filmes, né? Desenhos, que é far, far away. O que que é o mundo? Como é que é? É, far, far away. É... Como é que é? Ai, ai, ai. Muito distante. Então, far is far. Far. E near é near. Perto. Então, near, far. Ok? Então, quando a gente se refere a uma coisa que está near, a gente fala here. Here. Está aqui. Aqui é near. É perto. Quando a gente se refere a uma coisa que está lá longe, a gente fala there. There. Ou over there. Over there. Ok? Então, quando está perto é here. Quando está longe é there. Ou over there. Entenderam? Copiem no caderno também. Pausem o vídeo para copiar. Alright? Então, vamos lá. Agora, eu quero que todo mundo open your books on... Pupil's book on page 27. Ok? This page 27. Pupil's book. Alright. Vamos observar essa figura. Let's look at this picture. Look at picture number one. What is this? It's a plane. Ok? It's a plane. O plane está near ou far? Da girl. It's far. Então, o plane está over there. Ok? Alright. Now, number... Letter B. Look at this picture. What can you see in this picture? Está vendo que está vendo lá de cima, né? Above. Está vendo lá de cima. What can you see? What is this? It's a... Square. Very good. What is this? It's a... Hotel. And this one? It's a museum. Museum. Very good. So, you can see a museum, a square, and a hotel. Very good. Is the museum next to the hotel? No! It's what? In front of the hotel. Ou opposite the hotel. Que nem a gente aprendeu na aula passada. Ok? Now, the museum and the hotel are in the... Square. Eles estão in the square. Né? All right. Next. What can you see in picture C? What can you see? You can see a girl, buildings, and a... What is this? Underground station. Ou pode ser também um bus station, né? O que vocês acham que é? É um underground. Sabe por que é um underground? Porque tem uma escadinha aqui. Então, está apontando para underground. É a underground station. Very good. All right. Então, agora a gente vai... Listen to a song. A gente vai escutar uma música. E vocês vão acompanhar com a leitura aqui. O que vocês vão fazer também? Está vendo que tem três estrofes, né? Number one, two, and three. E a gente tem three pictures. A, B, and C. A gente vai conectar as estrofes com as pictures. Ok? Prestando atenção na música e acompanhando com a leitura aqui do lado. Então, vamos lá. Page 27. Five. Listen and match. Then sing the song. Where's the museum? It's in the square. It opens if the hotel. Can you see it? What? Pausou. Vamos tentar de novo, gente. Desculpa. Ixi. Bugou. Que nem vocês falam. Pupil's book. Unit two. Page 27. Vamos lá do começo. De novo. Listen and match. Then sing the song. Where's the museum? It's in the square. It's near the shopping centre. Can you see it over there? Very good. Conseguiram? Então, entender ficou melhor com essas explicações antes para ver onde é que eles estão. Então, agora, o que a gente vai fazer? O quê? Vamos escutar de novo e vocês vão acompanhar tentando cantar, escutando e lendo. Vamos lá? Vamos cantar, então, juntos? All right. Opa. Teacher botou errado. 27. 5. Listen and match. Then sing the song. A CIDADE NO BRASIL 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 Igualzinho a CIDADE NO BRASIL Não, não, não É SORNO Por exemplo Então, na verdade Vão ser nove frases Vocês vão fazer três perguntas Com as três respostas erradas E aí as três respostas corretas Que nem o exemplo aqui Where's the bank? It's opposite to the school. No, it isn't. It's next to the museum. Ok, gente? Então, vocês vão fazer essa atividade, vocês vão colocar dentro daquela pastinha que a teacher falou para vocês fazerem, ou quem quiser pode mandar a foto para a teacher também, mas mesmo assim tem que guardar dentro dessa pastinha que a teacher vai checar quando vocês voltarem para a escola, ok? Então, esse aí é um trabalhinho de inglês que a gente está fazendo. Vocês vão fazer o mapa e fazer três frases, três perguntas com as três respostas negativas e as três positivas, ok? De acordo com o mapa de vocês, alright? Então, esse é um homework. O outro homework é o nosso Activity Book. Então, Activity Book, page 21, ok? A page 21, então, é para reforçar o que a gente viu hoje em sala de aula. Então, o que é a number three? Look and circle the correct answer. Vocês vão olhar para esse mapinha aqui e aí vocês vão circular a resposta correta. Sempre vão ter três opções, A, B e C. Então, vamos ver aqui, ó, o exemplo. Where is the restaurant? Aí tem a resposta com uma das opções. It's the hotel. Above, opposite or below? Aí vocês vão olhar ali. Where is the restaurant? Here. Here is the restaurant. Onde é que ele está de acordo com o hotel? It's above. It's above the hotel. Então, vocês vão circular. Quem quiser escrever aqui também pode, ok? Então, vocês vão completar circulando a resposta correta sobre esse mapa. Entenderam? Alright. A number four, vocês vão olhar na number three, ok? Complete the questions and answers. E aí vocês vão completar as perguntas e respostas de acordo com essa atividade. Então, vamos ver o exemplo. Number one, where is the train? Where? Onde? Where is the train? E vocês vão olhar, cadê o train? Esse aqui é train, gente. Esse é underground. O train, ele anda em cima e o underground embaixo. Então, train goes above the ground e underground goes below the ground. Ou underground. Por isso que o nome é underground. Ok. Where is the train? It's next to the hotel. Tá vendo? O trem tá do lado do hotel. It's next to the hotel. Ok? Então, vocês vão completar todas essas aqui. Alright? Na próxima aulinha, a teacher vai corrigir o homework. Grande beijo e saudade de vocês, lindões. Bye bye. Bye bye. Bye bye.